Quem está com o cadastro do Bolsa Família desatualizado só tem até amanhã, dia 18 de dezembro, para regularizar a situação e evitar o bloqueio ou até o cancelamento do benefício. Para atualizar os dados, basta que o titular do cartão compareça ao setor responsável pelo Bolsa Família na cidade em que mora, portando o CPF ou título de eleitor e pelo menos um documento dos demais integrantes da família. Esse ano, mais de 1 milhão e 800 mil beneficiários foram convocados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome por falta de atualização nos dados. Vale lembrar que essa revisão é obrigatória. Mais informações pelo telefone gratuito do MDS que aparece aí na tela. De Brasília, Ana Gabriela Salles.